por terem apoiado e publicado esta obra, que de certeza é uma obra que diz muito a agentes de estudo. É hoje um grande prazer estar aqui neste dia da cidade. Não é apoiar, é marcar presença nesta apresentação desta obra. Não sei se alguma vez tinha acontecido visto aqui na Casa do Povo, mas não queria deixar passar este evento sem estar aqui e, de alguma forma, marcar esta presença, porque, como todos nós ouvimos, não é uma obra qualquer. Não é que outras obras tenham menos importância, mas, por aquilo tudo que ouvimos, é uma obra que, de certeza, marca aqui, um marco na história das agentes de estudo, na história das agentes do Conselho de Faro. É, não só um romance, aquilo que se quiser chamar, é, de certeza, absoluta uma marca da nossa história, da vivência das nossas comunidades. Neste dia em que celebramos o Dia da Cidade, o dia... celebramos as nossas raízes, a nossa identidade, o orgulho da nossa gente, a riqueza das nossas comunidades, seja nas ilhas, seja na cidade, seja no campo, na campina ou no barrocal, faz todo o sentido estar aqui e marcando a presença. Não vou falar sobre o livro, muito mais do que aquilo que disse, é porque outros já o fizeram, mas deixava aqui uma nota relativamente a este ato. A nossa cultura, em particular a nossa identidade, é algo que devemos preservar, é algo que devemos fomentar. E, portanto, este ato é, para mim, de veras importante, nesse sentido. Temos que ter orgulho na nossa identidade. Às vezes parece que temos vergonha em apresentar aquilo que somos, em participar nos nossos eventos. Geralmente os eventos dos nossos vizinhos são sempre melhores do que os nossos, quando não é verdade, basta ouvir os nossos vizinhos falar bem dos nossos eventos. E, portanto, acho que devemos celebrar o orgulho daquilo que somos, devemos participar e devemos andar de cabeça em vida relativamente a isso. Relativamente ao livro, queria deixar aqui duas notas, em particular, para realçar duas coisas. Em primeiro lugar, o tipo de escrita já foi feito, já se falou aqui muito sobre o conteúdo, mas este livro cria ambientes, cria empatias, até ódios nos seus personagens, mas isso é enorme, faz parte da nossa vida. Tem uma riqueza detalhista que não deixará ninguém indiferente. De certeza absoluta, e fazendo aqui uma ajuda, dando aqui uma ajuda, comprei um livro, porque de certeza que se vão identificar com muitos quadros da vida que são aí rigorosamente descritos, e vão recordar, em particular as pessoas de mais idade, e que vivenciaram estes anos que aqui são descritos, vão de certeza recordar muitas memórias, algumas coisas que provavelmente já nem se recordavam, e valerá de certeza a pena ler e reler esta obra que temos aqui. Depois, e para terminar, não vieram aqui de certeza para me ouvir, mas a vida é mesmo assim, deixar aqui uma nota, porque sei que uma pessoa que foi muito querida, foi meu colega, que eu tive o prazer de ser colega dele, e aprender algumas coisas com ele, foi o professor Amir Capo Erma, que sei que, ainda nos últimos anos de vida, deu algum apoio neste livro, dando-lá-lo, fazendo algumas críticas, e melhorando as nomórias que aqui são descritas. É uma pessoa que foi meu colega no Piceu, João de Deus, que marcou muito jovem deste Conselho, e até de fora deste Conselho, que viva na altura muita gente de fora estudar, e foram alunos deles, para além da sua obra, que ele deixou escrita, a sua obra humana é de certeza muito mais valiosa, e não queria deixar passar este momento, me desculpe por isso, mas não queria deixar passar neste momento, para fazer também aqui esta homenagem ao Amir Capo Erma, que todos aqueles que privaram-se com ele, recordam-se a dar-lhe certeza absoluta. Ao livro, muito obrigado, muitos parabéns, que este seja o primeiro de muitos livros sobre nós, sobre a nossa identidade, sobre o nosso povo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado por esta感idade cultural que vivemos. O dos tantos membros da mesa Arandiz, que merece também, mais uma vez, os parabéns por publicar e editar, mais um autor Alda Vio, e desta forma também, com esta gestão, aos amigos que tiveram a hora de se assinar, rever, contribuir com as suas palavras nesta apresentação, também o nosso pai Ajo, complementar também a assistência do Sr. Bezerra, que será assim também do principal, o senhor vereador, os demais autárquicos aqui presentes, o chefe de gabinete, amigos, familiares, artistas, e de facto dizer, em primeiro lugar, que vivemos aqui em um grande sessão cultural. Mais do que celebrar a obra, temos também a celebração da cultura fariense, no caso concreto, e algarvia. E isso, por si só, também merece uma referência. Aplausos 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 de uma forma muito interessante, com uma descrição muito ligeira lembrando as crónicas, mas que de facto ajudam o processo de leitura, mesmo para aqueles que possam gostar assim tanto de ouvir, porque eu acho que é também um contributo à promoção da leitura. Depois, também dizem mais qualquer coisa, temos aqui vivências, costumes, experiências, como cá muitos pormenores e a transmissão escrita é muito bem conseguida daquilo que eu tive a oportunidade de ver. E de facto dizia o autor que está-se a iniciar e talvez venha a ser escritor. Eu acho que tal como aquela carta do avô que é estonteante para a sua namorada, que põe a andar às voltas, o percurso de vida do próprio autor fez com que houvesse um crescimento e que de facto resulta hoje numa escrita que eles vão ter a oportunidade de beneficiar quando a dividirem o livro. Estamos aqui a fazer comércio, mas isso também é importante para que os nossos autores e escritores consigam de facto continuar a escrever mais e a promover as suas obras junto a maior parte da população. Mas dizia eu, tem um percurso de vida também tão estonteante que de facto só podia crescer e começar também a dizer que escreve mal, mas eu acho que não, eu acho que se enganou e que também foi crescendo com o seu percurso de vida e por isso temos aqui de facto um livro que vale a pena comprar, ler e em família partilhar com aqueles que estão à nossa volta que é assim também que se traz os mais jovens para estes processos de aprendizagem e de leitura. Para terminar, fala-se aqui muito de um ambiente de época de personalidades que marcaram a aldeia, que marcaram a história de Faro, marcaram a história deste território que é bom nós não esquecermos. Por isso, ao virado mais uma vez, por esse contributo, porque de facto nós precisamos de perpetuar, como dizia o Sr. Presidente, este orgulho na nossa terra, na nossa identidade e continuar a promover aquilo que é verdadeiramente nosso. Muito obrigado. Bom, só para dizer uma coisa que ficou por dizer e agradecer também todas estas palavras. Eu esqueci-me de uma personagem do livro também, mas que é uma personagem ideal e que também foi uma pessoa que me marcou muito, com o que eu tive o prazer também de estar na sua biblioteca, porque aqui na casa é uma biblioteca, com quem tive nalgum dos encontros de jornalismo do Altar, juntamente com o Sr. Amelka, o Sr. Joaquim Maré. E é um... ele está no livro. Acho que a cena que se faz no livro, em que eles estão todos juntos na casa do Pratimina da Costa, é também uma recordação daquilo que o Sr. Amelka me contava. as culturas que lá se passavam. Embora ali seja um cenário um pouco rude. Portanto, também não esquecer dessa personagem do nosso conceito. E obrigado a todos por terem vindo. Não vão embora porque a nossa presidenta ainda vai falar e depois convidar hoje também a eu, a casa pequena, um pequeno poder, a professora do Créito, em Minha Xé. Obrigada. Eu acho que hoje Faro ficou mais rico, o Luís deu a conhecer uma vertente dele que nós não conhecíamos do nosso Luís, eu falo assim porque conheço desde pequenina, Estoi ficou mais rico e é engraçado que ficámos como disse o senhor Bonanza, temos escritor. Disse o senhor presidente da Câmara Municipal de VAR, não é uma obra qualquer e disse a doutora Alexandra, é um grande serão cultural. O Luís primou, eu ainda não li o livro, mas pelo que ele aqui relatou, o Luís promete e vamos todos com a púlga na orelha, vai comprar o livro para ler e pedir, faz mais. O Luís demora muito tempo a fazer, mas apresenta o outro. De facto, é de realçar a atitude do Luís porque nota-se o bairro índio dele e o que ele gosta da aldeia dele e deste tempo para trás que nota-se que o marcou e das pessoas que o fizeram relatos. Se repararem na página 11ª do livro, eu dedico o livro aos meus pais e à minha aldeia. E pelo que ele disse aqui, pelo que se notou, há pessoas dentro da aldeia que o marcaram bastante. E ele pediu para eu dizer aqui, o professor Angel Carcoresma, que foi uma pessoa que nós fizemos aqui uma homenagem e eu sei que marcou a história do Luís e que parte da história que está aqui foi relatos do professor Angel Carcoresma e a vivência que ele tinha com a professora Angel Carcoresma. Uma grande salva-palmas também para oferecer a mim. Uma pena que tem os pais, tem a aldeia, tem a família e tem os amigos que a sala está repleta. E eu queria desde já, em nome do Luís, agradecer a todos os presentes e a todos aqueles que fizeram que esta tarde fosse linda e que o Luís apresentasse a sua vertente. Comece por pedir que a Carla se levante, sobrinha do Luís Barriga, uma grande salva-palmas. Vanda Barriga, sobrinha do Luís Barriga, Sobrinha do Luís Barriga, Rui Tires, Sobrinha do Luís Barriga, Rui D' Galma Barriga, o filho do Luís Barriga. A Mélissa A Mélissa A Mélissa A Mélissa A Mélissa A Lina Amiga de um rato que eu vi A Mélissa A Mélissa Eu estou conversando diferente Com essas aqui o Luís Não pode-me falar dos ratos que ele tem aqui Que diz amiga, eu ouvi ali E por fim, eu, amiga do Luís A Joaninha A Mélissa A todo o eleito aqui presente E o Luís Os meus grandes parabéns Foi o dia bem escolhido Levaram antes mas a obra saiu Eu vou dizer Mélissa Para isto, menina ou menina Vamos ver Ele agora está aqui para falar com vocês E lá fora está um gabarito Boa tarde a todos Senhor presidente A Mélissa Eu vou dizer Mélissa Muito obrigado E aí Muito obrigado Obrigado.